E aí, galera, chegamos. Então, já mostro pra vocês o que a gente já fez. Ó, a gente já começou a limpar aqui o espaço. Da onde a gente vai começar. Aqui é o caminho de onde o carro passa, né? Que já tá limpo. E aqui é o piquete que marca os 100 metros. Então, a gente vai usar ele como base pra iniciar a cerca. Aí, a gente já abriu esse caminho hoje. Esse pedaço que é por onde a cerca vai passar. O Alex tá ali. Pra iniciar. Já tão fazendo a marcação. E aí, meu bem? E aí? O que você tem a dizer? Você está emocionado? Tô quase chorando. Tá quase chorando por quê, cara? Porque meu bolso tá doendo. Gasta demais, meu irmão. É verdade. O arame tá bem caro. Fico feliz do que estamos fazendo. Estamos aqui com o nosso... Tendo ajuda aqui do nosso grande amigo aqui de longa data. Como é teu nome mesmo? O Renê. O Renê, viu? O Renê. Tem um amigo de longa data que tu não sabe o nome. O Renê. Porque o Renê aqui se garante. Ele que vai puxar aqui na linha certinho. Porque se fosse só nós mesmos... É, ele vai puxar o arame pra ficar bem, bem puxadinho, né? Tá aqui as bagunceiras. Querem ser ajudantes. Mas não estão servindo pra nada. Não, não. E é isso, né, meu amor? É isso aí. Tá indo fazer outra marcação. Vai caminhando feliz, meu amor. Feliz. Feliz. E tá muito triste ainda, mas feliz. Ele foi lá fazer a marcação do outro lado, ó. Tá fazendo a marcação com o calo. Ó, aqui ele tá fazendo a marcação de onde vai ficar os morões primeiro. Vai ser um no meio, um naquela ponta e o outro lá na outra ponta, onde eu mostrei o primeiro talo. E aí, meu povo, olha só. Começamos a pegar os morões pra seca. A gente tá pegando de umas madeiras que já caíram, gente. Olha só o tamanho dessa. Aqui tem mais ou menos 2 metros e 20. Deixa eu virar aqui pra vocês verem aqui. Olha, ó. São aquelas madeiras que estavam lá atrás, que já estavam caídas. Ela tá até sem casca já, né? Seca. Olha aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha só, viu? Tá mais ou menos um palmo de largura, assim, ó. Ó, tá vendo? É grosso mesmo, é grande, né? Viu? Um palmo de largura. Aí, como essas aqui que estão mais retinhas, mais lheirinhas, ele disse que vai ficar aqui na parte da porteira, né? E as outras aqui que tá mais um pouquinho torto, vai ficar nas pontas. Aí, ó. Aqui está o buraco. Gente, ele chegou nas pedras, gente. Eu pensei que... E a gente pensa que vai ser só na areia todo tempo, né? A areia vegetal. Mas já deu nas pedras ali, ó. Tá vendo aí? Não dá pra ver não, né? Tá lá... Deixa eu ver se eu ligo a lanterna aqui. Não dá pra ver? Tá nas pedras já. Tem mais de um metro aqui de profundidade. Ele disse que ia afundar mais. Mas deu na pedra, ele parou. Porque aí já tá bem calçado. Continuando, gente, o processo da cerca. Eu vou ali descobrir o que é que Alex tá fazendo. Meu bem, meu bem! E que cara de morto é esse, menino? Tô feliz, ó. Essa tá com a cara de felicidade, é? Tá fazendo careta, não. Felicidade, meu amor. Muita felicidade. Eu pensei que tu tava fazendo era careta, pô. O que que você tá fazendo aí, meu bem? Tô cavando esse buraco aqui, mas tá difícil. Eu acho que eu vou ter que enlaguecer mais ele. Tu acha, meu bem? Eu tenho certeza. Ó. Quando eu pego assim, que eu venho puxando, ele cai assim, ó. Quando eu chego em cima, não tem mais nada. Eu tô achando que tu tá precisando treinar, usar alavanca. Você é alavanca, é? Ó, e tu que tá treinando aí, é tu. Como que eu dou esse negócio aí? Como é o nome? É a cavadora. Cavadeira. É a cavadeira. É. Não é a cavadeira, não? Não. A cavadeira é a cavadeira do trator. Aí é? É. Aí é a cavadeira. É a cavadeira. Eu acho que tá pegando aqui na lateral, ó. Aí tá difícil, ó. Já tá fundo, ó. Mas quando vem, eu aperto aqui. Ó, já pegou. Aí quando vem, ó. É porque ela tá seca, né? Quando ela tá seca, é mais ruim pra tirar. Tá seca, é. Eu tava perdendo mais um pouquinho, mas eu acho que se eu abrir mais aqui, dá certo. Eu acho que tu tem que enlaguecer mais. Tá muito fino. É o que eu acabei de falar, meu amor. Não, mas é porque tu tá dizendo que tem que enlaguecer. Mas tu tá metendo um negócio lá no fundo. Tu tem que ir metendo na beirada pra abrir. Fica com essa fé. Sim. Já fez isso aí, né? Ó, vem aqui e mostra isso aqui, meu bem. Que menino que é? Ó, isso aqui tá pesado danado. A gente trouxe de lá. Ó, aqui vai ser um, né? É, eu trouxe só um. Isso aí, pesado, ele tá pesado. Ó, só aqui, ó. Eu já tenho alguns morões que colocados. Tu já tinha mostrado, meu amor? Isso aqui não colocado, não. A gente já tem alguns lugares. Tem quantos lugares já, meu amor? Tem quatro, né? Tem quatro. Tem esse. Tem outro mais ali na frente, ó. Outro mais lá. E outro onde vai ser a porteira. Que é que tu tá batendo aí, menino? Quer ficar rave ou pica pau? Tô testando. Ó, aqui ele tá mais de um metro por fundo. Tá seguro aqui, ó. Nem balança. Mas esse aí ficou baixo, né? Não, tá na altura boa. Porque o outro que vocês botaram lá na frente, eu vi que ficou mais alto que tudo. Mas é porque vai ficar a porteira nele, fica mais bonito, mais alto. Mas qualquer coisa, eu posso cortar depois, pra ficar certinho, né? Porque esse aqui já tá alto, entendeu? Aí depois eu posso cortar um pouquinho. Mas não sei se eu vou cortar, não. Esse aqui é daqueles que tava lá já... Já caído no chão. Esse e os outros lá, ó. Tava caído no chão já. Aí a gente só cortou no tamanho e trouxe. Aí lá tem mais. Já no chão, a gente vai ter que pegar tudo e pra trazer pra casa. Pois é isso, gente. É só pra atualizar. E daqui a pouco a gente volta de novo. Vai dar certo. Olha aí, gente, ó. O Sr. René já tá aqui na preparação. Ó, ele faz todo ali... Um preparo. Qual é o nome desse aí, Sr. René? Esse aqui é o... É o... É o ganchinho de puxar. É o gancho. É. Bota de um lado e do outro. Aí vai puxando com ele, né? Pra não... Pra não empalhar muita gente. Só um puxa. Ah, é. Ele tá ajeitando que aí fica só um trabalhando... Esticando... Vai puxando o outro, vai pregando alguma coisa. Ó, a gente tá aprendendo agora. Eu nunca tinha visto botando um arame, não. Foi a primeira vez na vida. Arame é uma coisinha complicada de trabalhar, né? Porque machuca bastante. Se não souber trabalhar, se corta muito. Pronto. Aí como é que o Sr. vai fazer com ele aí? O Sr. segura nessas duas pontas aqui, é? É, aí puxa. Igualmente com o carro. Ah, igual o carro de mão, ó. Aí só... Aí vai indo. Rapaz, olha aí quando o homem sabe, ó. Aí vai com o carro. Voltamos. Aí agora, o Sr. vai fazer o quê? Eu vou pregar a primeira perna, que é pra dar início. Vou dar aqui pra poder começar a puxar. Pra começar a puxar. É. É a primeira perninha. A primeira perninha. Que é bem baixo, né? É. Aí são esses preguinhos aqui, ó. É. São aqui os grampos. Os grampos. A gente comprou seis quilos. O quilo tá mais ou menos vinte e dois reais. E é isso. Ó, já tá pregando ali. A madeira aí é boa de pregar? Não é muito dura, não? É, não. É boa. Bolinha. Mas a bicha é bonita. Se for chapada era dura, mas não é chapada. É. Aí pregou, bem pregadinha. Ó. Dá mais uma voltinha. Pra não correr, né? É. Ai, caramba, corre. As gaiatas já estão aqui. Isso aí é atrapalhar, ó. Fica no meio. Ninguém trabalha. Olha. Seu Renê começou a puxar de novo, ó. A levar pro outro lado lá. Pra colocar lá no outro mourão. Ó, vai, vai, vai. Aí por hora o senhor vai só arrastar assim, né? Nesse aqui o senhor não vai pregar. Já, já não. Só quando ele serrar ali que eu vou deixar logo ela lanca pra quando nós começarmos e só puxando. E só puxando, né? Porque tem que... O Alex vai já vir, gente, tirar esse estoco aqui, ó. Com a motosserra. Serrar um pouquinho mais. Pra não ficar atrapalhando, né? Aí ele vai fazendo esse mesmo serviço até lá no final, onde a gente mostrou pra vocês ontem que já tá com o mourão. E assim ele vai, ó. Com o carrinho, devagarzinho. E vai dando certo. Quem sabe, sabe, né? Ó, gente. O Alex já tirou os estocos que estavam aqui no meio atrapalhando. Aí ele já tá aqui com o senhor Renê. Aí agora... Como é que o senhor vai fazer aí, senhor Renê? Vai puxar aqui a primeira perda, ó. Da perda. Ó como é que ele puxa aqui, gente, ó. Fez um puxadorzinho. Um puxadorzinho. Quanto mais força você tiver, você pode arrochar. Pode botar a força. E se quebrar? Pode botar a força. Quebrou. Rapaz, você não sabe o tamanho da minha força, não. Me fez um puxador. Tá bom. Eu vou te dar uma força pra ela. Tá bom. Você pode segurar. Ó, tá puxando aí, meu marido. Rapaz, meu marido é forte. Botou na primeira perda, gente. Que emocionante. Vamos ter cerca no sítio. Bem em cima do... Gente, eu não falei que meu marido era incrível Hulk? Olha o que que o cidadão fez, olha. Ele disse que eu podia puxar, eu puxei. O arame novo, o cidadão torou o arame, olha. O homem quer ser forte demais. Tá aprovada aí, seu Renan, a força do homem? Tá, o homem tem força. Foi pro torar o arame. Tá só ele puxando duas puxadas, Ed. Que ela vem. Isso, puxa mais. Bate muita força não, meu bem, viu? Bate um pouquinho. Eu tô desconfiando que na hora que tu foi puxado, soltou foi um peito. Por isso que quebrou. Gente, eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando, ó. Agora são quase 10 horas, mais ou menos. E já foram puxados três pernas de arame. Olha aqui, ó. Aí algumas estacas já foram colocadas também, ó. Pra tá colocando o arame no lugar certinho. Porque tem... Como o terreno não é reto, tem umas que ficam muito em cima, tem outras que ficam muito embaixo. Aí tem que ir colocando pra ajeitar. Depois do arame ter estourado, quebrado... Não quebrou mais, viu, gente? Foi só aquela vez. Olha só, meu povo, como é que está ficando aqui. Um trabalho danado. Conseguimos puxar aqui com uma bola de arame. A gente conseguiu puxar seis pernas. Ó, seis pernas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis pernas. E mais esse pedaço que só foi, gente. Só até ali, ó. Não deu pra rodear todo, não, né? Então, a gente emendou com um usado que tinha em um velho. Que deu pra fazer as sete pernas. Tá faltando mais duas. Vai ser nove. Então, é um palmo bota outra, né? E outro palmo bota outra. Vai ficar quase na altura do meu ombro. Viu? Fica bem aqui. Ó. Olha a distância que vai ficar aí, ó. Uma altura boa, né? Então, vamos lá fazer o percurso aqui pra vocês verem como é que ficou. Viu? Onde tá mais alto, o arame vai puxando. Depois a gente vai estaquear aqui ainda. Bota as estacas. Aí esses aqui vai descer. Não vai ficar... Não fica essas alturas todas, não, gente. Quando botar a estaca, a gente abaixa ele pra... A estaca guiar ele pro lugar dele certinho. Fica tudo na mesma altura, viu? Aí, ó. Aí, ó. Ele deu até aqui, né? Aí aqui a gente já emendou no outro. A sorte que ele deu até aqui, né? Ficou bom que não ficou a emenda no meio. Mas, se também ficar a emenda no meio, não tem problema, não. Viu? Olha só. Trabalho danado, gente. Pra gente pegar aí, puxar esse arame. Aí tem mais outro ali usado. Vamos tentar usar ele pra ver se ele vai dar essas duas pernas que estão faltando. Eu acho que dá. Mas, vamos ver. Se ele der, aí dá bom. Porque a outra bola nova, que tem outra bola nova ali, a gente não usa. A gente não vai usar ela, se ele der. Agora, se ele não der, a gente vai ter que usar a bola nova. Assim mesmo. Mesmo a gente não usando a bola nova, ainda vai ficar faltando... Ah, ainda tem esse. Tem esse aqui ainda, gente, ó. Tem esse, mas outro usado ali. Aí, assim mesmo, gente. Se a gente, se não der, não precisar usar a bola nova. Mas, a gente vai ter que arrumar mais arame. Porque tem o outro lado pra fazer. Que é só uma banda, né? Só uma banda do terreno. Ó. E aí, mas é longe, viu? Tá vendo aí? Aí vem até aqui. A gente tá usando esse bicho aqui, gente, ó. Pra puxar o arame, viu? A gente enfia o arame assim, ó. Ó. Enfia o arame assim, né? Deixa eu botar aqui pra vocês verem. Tô só com a mão aqui, tá complicado. A gente bota assim. Aí dá um giro. Por isso que tem essas duas aqui, ó. Pra ajudar a girar assim, né? Depois que girar, a gente puxa aqui, ó. Né? A gente afasta esse aqui pra lá. E a ponta estica o arame. Aí eu faço esse serviço e ele... E ele e o Renê apregam direitinho. Aí vai chegando aqui e a gente faz a volta, ó. Sem cortar o arame, né? Faz a volta. Aqui vai ter a porteira, né? De três metros, ó. Vai mais ou menos até aqui. Né? Até aqui, ó. Daqui. A gente vai fazer depois pra lá. E corta até... Emendado do mesmo jeito ele lá na frente. Só que... A gente não sabe se vai dar, né, gente? O arame. Mas... Vamos ver aí direitinho. De qualquer forma, pra ali, pra dentro do terreno. Tem outro arame que tem quatro parmes de arame assim, ó. Cortando o nosso terreno, né? Então a gente vai tirar esse pedaço lá. Se tiver faltando pouco pra... Já ajudar aqui pra... Pra terminar esse outro pedaço, né? Que aí já não precisa comprar uma bola de arame toda. Pra tirar só um pedacinho. Viu? Pois agora a gente vai almoçar. Espalhar agora pra almoçar. E... Depois nós continuamos aqui mostrando pra vocês finalizado a primeira etapa, viu? Oi, gente, ó. O resultado pré-final. Ainda não é o final. Como a gente já tinha falado, os morangos já estavam no lugar. E começaram a puxar. Tá aí, ó. As nove perninhas de arame. A coisa mais linda. Ó. Aí agora, o que que eles estão fazendo? Como não pode ficar só assim? Porque senão os bichos derrubam, né? Vaca. Os boi. As cabras. Aí eles estão agora pegando as estacas. Já tem algumas aqui, ó. Já estão no tamanho de dois metros. E vão colocando. Ainda não vai ser colocada todas devido ao tempo. Já tá um pouquinho tarde. Mas outro dia vai ser terminado o serviço. Né? E o seu René já tá ali, ó. Tá cansado, homem? Não me ouviu. Tem que repetir que eu fiquei no vácuo aqui no vídeo, rapaz. O seu já tá cansado. Eu não canso, não. Ó, o homem não cansa, não. Tá vendo? O outro ali, ó. Tá cansado. O incrível Hulk é que ele gastou todas as energias, gente. Na hora de puxar o arame. Que ele puxou tão forte que quebrou. E ele já tá cansado desde a hora que nasceu, ele disse. Então, gente, ali, ó. Vai ser uma das porteiras. Que vai ter uma na frente e a outra lá atrás. E o resultado quase... E o resultado quase... Ai, lá vai eu caindo. Quase final é esse. Tá ficando bonito. Tá ficando bonito. Meu bem. Ô, meu bem. Força, viu? Tá bom. Respire bem. Cadê o sorriso? Tem que trabalhar com alegria. O nome do sítio qual é? Tá fofo da alegria. E cadê tua alegria? Aqui. Tu é doido, sorrisão bonito, moço. Tá fofo da alegria, querido. Depois a gente volta, galera. Os homens estão trabalhando. Um de cada lado. Depois a gente volta pra mostrar o final desse dia de hoje. Do segundo dia, né? Que ontem foi o primeiro e hoje foi o segundo. Do segundo dia, né?